Na avenida Guararapes, o Recife vai marchando. O bairro de Santo Antônio tanto se foi transformando que agora, às cinco da tarde, mais se assemelha a um festim. Por isso no Baçavó e o refrão tem sido assim. São trinta copos de chope, são trinta homens sentados, dezentos desejos presos, trinta mil sonhos frustrados. Ah, mas se a gente pudesse fazer o que tem vontade, espiar o banho de uma, a outra amar pela metade, e aquela que é mais linda tirar a rígida vaidade. Mas como a gente não pode fazer o que tem vontade, o jeito é levar a vida num diabólico festim? Por isso no Baçavó e o refrão tem sido assim. São trinta copos de chope, são trinta homens sentados, dezentos desejos presos, trinta mil sonhos frustrados.